É um tenonto, é um tenonto Pegou! Nossa, minha mãe pegou, minha mãe pegou Tá arrastando o tenonto pra dentro da água Tá arrastando o tenonto pra dentro da água Olha aqui, olha aqui Salve, salve galerinha do Youtube Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica Trazendo mais um vídeo incrível Para o nosso canal Então, bora lá Bom galera, estou dando continuidade hoje A nossa saga de The Isle E como vocês podem ver, eu estou jogando aqui com Deinosucos E eu não estou sozinho Eu estou com o meu papai E a minha mamãe Olha minha mamãe aqui Olha o tamanzão dela Ela é muito grande, cara E meu papai tá ali, atento, cara Porque tem um Utah Raptor Aqui na região Ou seja, aqui não está seguro E além do Utah Raptor Também tem dezenas De Deinosucos ali Porém, eles acabaram escolhendo aqui Um belíssimo local Para poder me criar Bem aqui No caminho misterioso Onde tem essa Cachoeira ali no final Opa Opa O que que está acontecendo? Olha o Utah ali Dois Utah Raptors ali Velho Eita Tem até um Pteranodon sobrevoando Por aqui Eu gosto muito disso daqui não Viu galera Olha, tem um outro Deino ali Cara Tem um outro Deinosucos ali também Papai e mamãe Eu estou ficando preocupado Cara, vamos ficar aqui pertinho Vamos ficar todo mundo junto Será que tem um peixinho por aqui? Porque já está de tarde E logo, logo Irá anoitecer E eu preciso Me alimentar Galera Mas é o seguinte Antes de darmos continuidade Galera Aproveita esse momento Para darem o seu like Certo? Deixarem sua inscrição Para acompanhar os próximos vídeos Eu estou com uma metinha Para chegar aí Em 50 mil inscritos Então eu conto muito Com o apoio de vocês Galera Tamo junto Em pre Olha só Olha só Os Utahs estão aqui Ó, está aí na traduta Está aí na traduta Peraí, peraí Ó, ó, ó Eita Ó, ó, o Utah ali Ó, ó, ó Papai Toma cuidado Ah não, meu papai está aqui Ó, caiu na água 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 Olha aqui, olha aqui, olha aqui Nossa, mano Meus pais deixaram Pitranodon Olha Utah tacou o piteiro Utah tacou o piteiro Vai, pai Pega ali Pega ali Pega ele Pega ele Pega ele Pega, pega, pega Pega, pega Ah, velho Voou Meus pais deixaram ele fugir Mano Eita Minha mamãe está sangrando Hein, galera Vixe Maria Eita Ó, ó, ó O Utah aqui O Utah aqui Eita, lasqueira Não vou falar nada, hein Não vou falar nada, velho Sai daqui, Utah Sou pequenininho Mas, ó Sou nervoso, cara Larga a tichinha aqui É nervosa, ó Ó, o Utah vindo pra cá, cara Ó, mordeu Vai morder Não deixa, não deixa Não deixa Ó, ó, ó Ó Eita, vou até me afastar Vai que eles acabam me mordendo por engano Vai, vai mamãe Vai mamãe Pega o Utah Pega o Utah Confio em você É melhor eu voltar pra água mesmo Vamos ficar tranquilo aqui De boa Eita Minha mamãe está sangrando demais aqui, velho É o seguinte, tá, galera A minha mamãe aqui Ela é o Warrior, tá É, pra quem não conhece O Warrior Ele faz lives De The Isle Lá no sitezinho roxo E vai estar aqui na descrição do canal Pra vocês acompanharem as lives deles aí Que ele faz diariamente Cara, tio Pintero aqui Caiu dentro da água Caiu dentro da água O Utah O Utah O Utah O Utah Pega, 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 pega Nossa, cuidado pra não me morder Pegou? Pegou o Utah? Pegou? Não pegou o Utah? Como é que não pegou o Utah, velho? Pega o Utah Eita, lasqueira O Utah simplesmente pulou dentro da água, velho Meus papais não estão atentos, cara Toda hora tá caindo um piteiro aqui, certo? Eita Ó, ó, ó Caiu na água, caiu na água Pega, 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 pega Eita, chegou Ó, opa, opa Tem outros Deinosucos aqui, velho Não tô gostando disso não, mano Ó, caiu Pega ele, pega ele, pega ele Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pegou, pegou, pegou Ih, mas não foi do nosso grupo Ah, mano Esses Deinosucos chegaram aqui Pra tomar as nossas carcaças, velho Ah, e eu não gostei disso não, hein Que sacanagem, velho Olha, o meu papai e a minha mamãe Decidiram ir embora deste local, tá Por conta aqui desses Deinosucos, tá Vocês viram que eles chegaram aqui Um monte de Deinosucos, tá E eles acabaram tomando a carcaça, né Que o meu papai e a minha mamãe Iam conseguir Eita, velho Eu não tô gostando muito disso Eles querem subir a caixoeira Porém Os Utah Raptors Eles estão aqui, ó Eita, olha o Utah ali, cara Eu tô com muito medo, velho Mamãe, pelo amor de Deus Fica aqui juntinho comigo, velho Vamos sair correndo Corre, 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 corre Entra na água Ai, meu Deus, tem um grandão aqui Nossa Senhora, tá cheio de grandão aqui, velho Meu Deus Pra onde que a gente vai? Papai, mamãe Eu tô com muito medo aqui, cara Eita, lascada Será que eu consigo comer isso daqui? Nossa, olha a boca do meu pai Toda suja de sangue, velho Ai, eu consigo comer, hein Não consigo, não? Pera aí Vamos ver, vamos ver Ih, eu não consigo comer, ó Ah, pera aí Ih, o que aconteceu? Pera aí, pera aí, pera aí Será que é muito grande Pra eu poder conseguir comer? Não sei Só sei que eu não tô conseguindo Poxa, que pena, velho Ah Eu dei um nosso com os mortos aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui se eu consigo comer ele Consigo, ó Ah, rapaziada Agora eu tô comendo Giro da morte Aí, ó Vou encher nossa fome Oh, delicioso Eu tô comendo aqui Aí, beleza Comi, comi Agora eu não sei onde é que tá meu papai e minha mamãe Velho, eu tô bem preocupado com isso Mas olha aqui Olha a minha boquinha suja, mano Antes não tinha isso, cara Velho do céu Muito massa E é o seguinte Deixa eu ver aqui minha taxa de crescimento Eu estou 5% ainda na fase retina Como vocês podem ver Eu ainda tenho que passar pela idade subadulto Até chegar na adulto E adulto full ainda, velho Vai demorar aí muito tempo Então eu vou precisar do apoio dos meus papais aí Por muito tempo também, galera É o seguinte Nós saímos daquele lugar, tá Porque os Deinosukos nos seguiram Eles com certeza sentiram, né O cheiro daquela carcaça Daquele outro Deinosukos Que estava morto ali em cima do rio É por isso que eles acabaram vindo pra cá, né, galera Então a gente tá saindo daqui Porque eles acabam representando um risco muito grande pra mim E também pro meu papai e pra minha mamãe Porque eles estão apenas em dois E vocês viram a quantidade de Deinosukos que estava ali, velho Agora eu estou com um pouquinho de dificuldade Para acompanhar eles, né Porque eles são bem mais rápidos do que eu Deixa eu subir aqui também Ó, vocês podem ver Que também já está anoitecendo aqui na ilha, velho Então vamos aqui procurar algum local Para podermos ficar bem de boa durante a noite Tem um carnozinho aqui Tem um carnozinho aqui Tem um carnozinho aqui Pega, pega, pega Peguei Não, eu errei Pega ele aqui Não, mamãe Peraí, mamãe Peraí, peraí Deixa eu caçar Peguei Peguei Peguei, peguei, peguei É a primeira caça minha Minha primeira caça Vou soltar aqui pra gente poder comer Vamos comer Por que eu não consigo comer? Tá bugado pra mim Eu não consigo comer, peraí Deixa eu virar E ó, ó, ó Eu consigo comer agora? Consigo? Aí, ó Consegui Agora eu estou conseguindo comer Perfeito Comecei a fome aqui Beleza Aí, ó Muito bom, cara Consegui caçar aqui Um filhote de Carnotaurus Pra gente poder dormir aqui De barriguinha cheia Ai Aqui Puta aqui Lazareto Nossa, mano Eu tenho que tomar muito cuidado Pro meu pai, pra minha mãe Não me morder, velho Ó, ó, ó O Tinha pulando neles aqui Ó o Tinha ali Ó o Tinha ali No meio do mato Ó, ó Sai daqui o Tinha Vamos botar pra água, mãe Bom, galera Finalmente ficou de manhã aqui Certo? Eu e a minha mamãe Estamos tomando aqui Um solzinho, tá? Pra gente estar podendo Recarregar aqui As nossas energias O meu papai Ele acabou indo Em busca de alimento, tá? Ele subiu esse rio aqui Porém, até agora Ele não voltou E eu estou com fome, tá? E a minha mamãe Também está com fome Opa Mãe Você escutou? Cara, ó Ela tá falando pra eu estar dentro da água Eu acho que tem um herbívoro por aqui, velho Acho que ela escutou também, mano Cara Tem um herbívoro Por aqui Nossa, eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Ali Ali na frente Ali na frente Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Pera Ali, ali, ali Tomando água Ai, eu saí pra fora da água Eu saí pra fora da água Peraí, peraí, mamãe Eu quero ver Eu quero ver Ih, ó É um tenonto É um tenonto Pegou! Nossa, minha mãe pegou Minha mãe pegou Tá arrastando o tenonto pra dentro da água Tá arrastando o tenonto pra dentro da água Olha aqui Olha aqui Ela afundou o tenonto Ela afundou o tenonto Ela vai afundar ele Mano do céu Eu não tô acreditando nisso, velho Olha isso Tadinho do tenonto, velho Tadinho dele, cara Olha o oxigênio Olha as bolinhas de água aqui Ele tá se afogando, cara Mano do céu Muito massa, velho Eita, lasqueira Chegou um outro deno aqui Não é meu papai, eu acho, hein Meu papai tava ali pra cima do rio, cara Mano do céu Não tô acreditando nisso, velho Que incrível, velho Ih, velho Peguei um pedacinho de carne aqui Vamos sair pra poder comer, cara Aquele ali não é o meu papai, velho Ó, a mamãe arrastou a carcaça aqui pra fora da água, velho Eita, mano Não tô confiando naquele deno ali, não, velho Não tô confiando Ah, mano Tem outro deno Que isso? Eles tão ameaçando a gente Eles tão ameaçando a gente Corre, mãe Corre, mãe Corre, mãe Corre, mãe Corre, corre, corre Corre, corre Vambora, vambora Vambora, vambora Jesus amado, velho Ah, mano Tomaram a nossa caçada, cara Bom, galera Mas é o seguinte Este vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido até agora Nos vemos aí no próximo Um grande abraço A todos vocês E... Fui Tchau 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 Tchau